Se você eu não queria O teu amor para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Deve o meu coração Você se amou demais Meu amor pra mim se vai E não pode acabar Jamais Candei de casa Fiquei que eu te quero Amor Eu sempre fui Sou O Senhor é dar Perigo, amor Amor Não Não Deixe tudo Pra depois O que houve Entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Se você eu não teria Continuar 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 Para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Deve o meu coração Pois eu te amo demais Eu amo pra mim se vai E não pode acabar Jamais E aí Vem que eu te quero Amor Eu sempre fui E sou o meu coração E sou o seu Se eu nega Ter Amor 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 Coisa boa Dá de show, Pamela Olha que zampana bonita aí, ó Ao vivo É tudo ao vivo Pamela linda Ô, quanto é boa, Frank É a retada que chegou Hoje é show, hoje é só a alegria Aqui no Norte Tem mais abrações daqui a pouco pra você Muito bom O meu coração só não é você Meu meu amigo e o meu bebê Já invadiu minha vida, já me tornou É que eu não consigo esquecer meu amor Se você não posso respirar Te ajudar pra me dedicar Eu sei que não vou conseguir Eu sei o que fazer, não pra onde ir Com você quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Não vou conseguir te ver Mas me falta calar, né Pra te falar O bom teu amor Bora, sai do seu favor Vai dançar o favor Eita, recado, pio 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 Pra ativar O quanto eu amo o Dilma Odessa Ele apareceu Pra ativar Essa mulher Aqui tem novas Daqui o bispego Vamos esquentar com o povo Essa noite maravilhosa Ele apareceu Fica com a gente Hoje vai ser só a vida Pagana Lima Eita Deus Tu me perdi o tempo Mas vejo faz tempo Que não sente o mesmo Que eu sinto por você Mas não vou me humilhar E pedir pra você ficar Enquanto você tá beijando Eu vou me trocar de roupa Eu vou amagando a boca Não adorço a outra Mas nunca mais Você tira minha roupa Se tu pensou Que ia me ver sofrer Tu acertou Eu tô sofrendo pelo tempo Que eu perdi com falso amor Tu acertou Se tu pensou Se tu pensou Que ia me ver sofrer Tu acertou Eu tô sofrendo pelo tempo Que eu perdi com falso amor Tu acertou Tu acertou É arretada É arretada Comendo a lima É bom pra quem gosta de fome Enquanto você tá beijando Vou que vou trocar de roupa Eu vou amagando a boca Uma doce Eu vou amagando a boca Mas nunca mais Você tira minha roupa Se tu pensou Que ia me ver sofrer Tu acertou Eu tô sofrendo pelo tempo Que eu perdi com falso amor Tu acertou Tu acertou Eu tô sofrendo pelo tempo Eu tô sofrendo pelo tempo Que eu perdi com falso amor Tu acertou Tu acertou Ei, Glória e Forró Pois é, amor Toma, Melalina Ela que esteve ontem no Ratio Esteve também nos ouvindo Para essa semana E agora no Aquipe Nordeste Fazendo show Eita, Glória e Forró A bruma leve das paixões Que vem de ter Tu vem chegando pra brincar Onde é que tá No teu cavalo feito Por cabelar o vento E o sol para a nossa Só passa o varal Que eu dei de casa Tu vês, tu vês Eu já escuto o céu sinal Tu vês, tu vês Eu já escuto o céu sinal A voz A voz do anjo sucio Não é ouvido Eu não duvido Eu não duvido já Escuto o céu sinal E tu viria azul Amanhã ou de domingo Eu já lucio, lucio, lucio Nas cadernas Tu vês, tu vês Tu vês, tu vês Eu já escuto o céu sinal Tu vês, tu vês Eu já escuto o céu sinal Ei, tu vês Ei, tu vês Ei, tu vês Eu já escuto o céu sinal E a reta do ano que chegou Show, papai Show, papai Show! Show, papai 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 Show, papai